Não fica triste não. Errar é humano Bebel. E depois tem uma coisa, você não é tão liberado assim Bebel, mora com a mamãe. Olha aqui Pena, assim não dá pra trabalhar, sabe? Agressão a nível pessoal é demais, eu vou descer. Pera aí Bebel, calma. Não dá, sua cabeça está péssima e tudo tem limite, tá Pena? Bebel! Pena, olha lá! Mara! Mara, eu vou pegar uma joalha. Não, é melhor você chamar uma ambulância, chama uma ambulância. Eu tentei. Tentou o que Mara? Quem fez isso com você? Faz, faz. Chantagem com quem Mara? Fala Mara, com quem? Liga aí Bebel. Eu, eu, eu. O que você viu Mara? Fala pra mim. Pera aí, calma. Calma, fala pra mim. Tudo bem Mara, calma, pera aí. Tentou o silêncio. Tentou o silêncio. Fala-ageda. Tentou o silêncio.